Boa tarde, eu sou o Breno, eu sou o Gustavo de Nicolás. Nosso trabalho é com os filhos de desempenho dos 10 anos, com os personagens mais jogados no Mundial de Liga Legends 2007. A motivação do nosso trabalho foi porque o universo de esforço está crescendo há um ano, e é uma indústria que monta já 1,5 bilhões de dólares por ano. Sobre a nossa tecnologia da coleta de dados, quando a gente foi consultado por um contrato mundial do UOL de 2017, ele teve 1.140 partidas. E dentro das partidas foram 113 campeões selecionados. E no nosso estudo, nós optamos por escolher 10 desses 103 personagens utilizados, porque eles tinham uma representatividade alta programática e conseguiam descobrir bastante necessidade do nosso trabalho. Basicamente, na nossa coleta de dados, nós utilizamos um site que após a partida mundial, todos os dados gerados são enviados por esse site, e lá nós fizemos o próprio coleta de dados para poder utilizar no nosso estudo. Para a análise dos dados, nós usamos alguns métodos estatísticos para encontrar a similaridade entre os personagens. A gente não conseguiu analisar todas as 30 variáveis que existem para ser consideradas pela partida, mas a gente escolheu o dano, que é uma característica principal para a vida de dados. Então, a gente analisou 4 variáveis de dano e recurso. A gente não conseguiu encontrar realmente o melhor personagem para essa coisa, porque a gente precisava analisar todas e expandir mais os trabalhos, mas a gente conseguiu achar um conférito para continuar na análise futuramente. A gente não conseguiu fazer isso.